Fala galera do GFAT, Digo Ribos Direto de Las Vegas, com um papo bem rápido com o campeão, Pantoja, acabou de acabar a pesagem e a encarada, o que você sentiu do Brandon? Cara, esse é um garoto muito talentoso né cara, ele vem crescendo bastante, após a derrota que ele teve para mim, ele não perdeu mais, vem de três vitórias consecutivas, duas finalizações no primeiro round, uma finalização com guilhotina, outro nocaute acima do Matheus Nicolau que é um grande atleta, então isso prova a evolução dele, eu provo o quanto ele merece lutar pelo cinturão e o quanto ele está preparado para isso, e eu fico super feliz cara, de poder lutar com um cara tão bem preparado, eu estou no FC para isso, eu fui escolhido para o FC para isso, para lutar contra os melhores e eu quero me provar sempre que eu sou o melhor, entendeu? E eu não falo não provar que eu sou melhor que um ou outro, mas que eu sou o melhor a cada dia, que eu estou provando ser o melhor Alexandre Pontoja toda vez que eu piso no octógono. A essa altura do campeonato, o que significa para você encarar o adversário um dia antes da luta? Cara, é interessante olhar realmente dentro dos olhos dele, entendeu? Saber o que ele espera, ele, pelo que eu estou vendo, ele está muito empolgado com essa luta, é uma oportunidade gigante né cara, eu já tive nessa situação de querer um cinturão, de estar nessa de buscar isso e cara, e é bom que isso inflama, entendeu? Ele sempre foi muito respeitoso comigo, a gente pode sim fazer essa encarada respeitosa, porque nessa divisão todo mundo se respeita muito cara, é uma divisão muito concorrida, e é um detalhe que faz você ser campeão ou não cara, eu sempre gosto de falar a diferença de ser campeão ou não é uma luta, entendeu? E cara, mas eu estou muito preparado, fiz um treinamento muito forte para essa luta, não paro de treinar, eu estou todo dia na academia e cara, eu espero realmente amanhã poder dar um show e a luta do Breno Moreno foi muito boa, mas eu não consegui botar totalmente minha técnica lá e amanhã eu espero estar bem tranquilo para poder mostrar isso tudo para o público. Eu vi um clima amistoso, vocês se abraçaram, você sorriu até, você prefere um clima assim ou gosta mais de um clima mais tenso? Esse card é repleto de climas mais tensos, não? Cara, eu sempre vou ser respeitoso com meu adversário, cara, eu estou aqui, eu estou muito feliz, sabe? Eu estou aqui para ganhar o meu ganha-pão de cada dia, eu acho que não tem maior felicidade do que essa, você ser bem pago por uma coisa que você ama fazer. Eu amo lutar, eu amo lutar, já amava lutar quando eu lutava no ringue de Arraial do Cabo, entendeu? E agora eu estou lutando no maior palco do mundo, não tenho porquê eu não estar tão feliz e tão empolgado assim, entendeu? Então eu acho que tanto eu quanto ele, os dois pensamos da mesma forma, entendeu? E aí eu vou ter uma arena cheia para mim, para ver meu show, então cara, eu fico muito contente com isso, mas acima disso eu sei a responsabilidade que eu tenho de entregar um show muito bem feito amanhã. Arena cheia para ver teu show merecido, rapaz. Última pergunta, eu vi no seu Instagram uma foto com teu filho, teu filho enquanto estava cortando peso, ele participou do Código de Pesas finalzinho, a primeira vez? Cara, foi incrível, eu acordei às 5 horas da manhã para ir para o FCPI para tirar os últimos pounds ali, os últimos pezinhos, e ele acordou assim meio que assustado, falou, vai, posso ir com você, posso ir com você, eu falei, claro, vamos embora, vamos nessa, e cara, foi sensacional, enquanto eu estava fazendo todo o exercício ali para perda de peso, eu falei, pô filho, vai brincar, vai fazer alguma coisa, ele falou, não, não pai, eu estou aqui do seu lado, entendeu? E não pegou em telefone em momento nenhum, ele ficava do lado como parte da equipe, e eu falei, pô, quer uma água? Não, pai, só vou beber água quando você beber, então, pô, cara, isso para mim é tudo na minha vida. Emocionou? Demais, mano. Garoto, manda um recado para os fãs de GFight, vamos ver esse vídeo no Brasil, amanhã eu bispego. Agradecendo sempre a GFight por estar aqui com a gente, entendeu? É muito importante para a gente brasileiro ter pessoas como nós aqui, entendeu? E a gente vai junto, cara, a gente vai junto para dentro do octógono, a bandeira do Brasil vai estar lá bem representada.